Speedruns tem uns efeitos muito loucos, tem jogos que eles não são mega gigantemente famosos mas eles tem um público de speedruns mega forte, mega centrado em bater recorde do jogo e em contrapartida existem alguns jogos que eles são muito famosos e você não entende o porquê a comunidade e os speedruns não são tão engajados a galera não curte muito ou assistir ou simplesmente não fazer speedruns esses jogos muitos jogos aí a galera não curte muito fazer speedruns embora eles sejam gigantemente famosos tem tipo sei lá 10 pessoas que fizeram o speedrun do jogo e é muito pouquinha gente que faz então vamos falar de jogos assim, desses jogos que quase ninguém liga pra fazer speedruns por mais que eles sejam jogos muito bons em alguns casos enfim vamos comentar sobre esses jogos bem o jogo que veio primeiramente na mente quando eu tava montando aqui este vídeo foi o nosso lindo The Witcher 3 eu não preciso falar nada do que esse jogo é de famoso, sei lá, até sua avó jogou The Witcher porque ele é um jogo que todo mundo ouviu falar, todo mundo tentou jogar ou conhece o personagem e interessantemente a speedrun dele não é nada famosa, são pouquíssimos speedrunners que fazem realmente e olha que a gente tá falando de um jogo gigante, bem grande, que é The Witcher ele é zerado num tempo bem curto, você tem ali ele zerado em 2 horas e 40 minutos, quase 3 horas mas nas versões mais antigas inclusive ele era zerado abaixo de 2 horas porque você tinha mais bugzinhos que você podia aproveitar do jogo então ele não é um jogo gigantérrimo que torna massivo de se fazer speedrun na real você tem tipo Final Fantasy que levam 8 horas e tem um público gigante de speedrun mas eu não sei muito o porquê a galera não curte tanto assistir a speedrun dele ele tem mais speedrun das próprias DLCs do que do jogo base em si você tem uns 10 recordes aí dependendo da categoria setados e eu acredito que é porque ele é um jogo não muito divertido de você ver a speedrun em si você não tem tantas coisas acontecendo meio ali que pode surpreender se é uma speedrun totalmente diferente da que você viu anteriormente você não tem muita ação assim se você for parar pra ver The Witcher é um jogo que ele é muito baseado em quests então grande parte das speedruns de The Witcher que você vai ver é diálogos sendo pulados, o personagem andando de um lado pro outro e consequentemente tem a ação ali um pouquinho aqui e acular mas em geral eu acredito que é porque ela é uma speedrun meio ali né, não é muito emocionante de se assistir e acaba que o jogo não fica tão famoso, tão popular nas speedruns embora ele seja um jogo gigantemente famoso fora este meio das speedruns mas é isso né, The Witcher 3 a galera não curte muito correr o joguinho não em seguida nós temos um jogo que eu via ele como um jogo perfeito pra galera explorar e fazer speedrun porque ele é um daqueles jogos que tem aqueles bugsão louco que você consegue zerar bem rapidamente que é o Divinity Original Sin o primeiro jogo ele tem menos pessoas ainda que o segundo que é mais recente só que tipo é um jogo que ele é de RPG com muita história, muito conteúdo um jogo bem ali focado em ser bastante parecido com um RPG de mesa e entretanto os dois Divinity eles tem bugs grotescos de conseguir ganhar tempo na speedrun e é bem engraçado porque você tem um zerado em 6 minutos outro acho que é 12, 17 minutos, alguma coisa assim então são jogos zerados muito rápidos o que é um prato cheio pra muita gente ficar se arriscando nas speedruns ali porque você tem mais chances de ficar competindo e quebrando recordes pelo tempo ser menor só que por algum raio de motivo não tem muita comunidade de speedruns de Divinity e sim, ele é um jogo de nicho mas ele não é um jogo que vendeu estritamente mal ele é um jogo que teve boas vendas e que poderia ter uma comunidade maior talvez nas speedruns é esquisito, eu não entendo muito o porquê que o Divinity tanto o 1 quanto o 2 que o 2 ele já se vendeu já saiu mais popular com base no primeiro jogo porque são dois jogos bem elogiados ele ainda assim não teve muita gente se arriscando em fazer speedrun que não é nada grande assim é uma speedrun pequenininha pra um jogo desse tamanho é, eu não entendo muito não mas acontece isso e é um jogo pouco explorado aí nesse universo outro jogo é o Animal Crossing a gente tem um Animal Crossing mais decente New Horizons que quebrou recordes de venda o jogo vendeu muito e você achava que consequentemente como muitos jogos acabam de sair você tem zilhões de pessoas já correndo nos mares fazendo speedrun Animal Crossing é diferente e isso se deve em culpa total do jogo mesmo eu acredito que é um jogo meio que não tem como você zerar então a única galera que faz mais speedrun é setando alguns objetivos o que meio que desanima eu acho muita gente a tentar se arriscar então você tem tipo o objetivo de você pagar aquela primeira dívida que você tem no jogo que aí é uma categoria que até tem mais jeito de fazer que dura 12 minutinhos mais ou menos mas você não tem pessoas tentando completar totalmente o jogo porque ele é gigantemente massivo ele é um jogo que totalmente combina a hora do mundo real com os eventos e acontecimentos do jogo por mais que muita gente use o relógio pra trapacear e nas próprias speedruns eles fazem isso ainda é um jogo que acaba sendo muito massivo eu acho de se assistir de fazer por não ter um real objetivo completo até Minecraft que é o mais popular hoje em dia ele tem um objetivo final ali que você zera ele o Animal Crossing não é bem assim então acaba que a galera precisa colocar uns objetivos e eu acho que esse motivo aí faz a galera não puxar tanto pro lado das speedruns do Animal Crossing mesmo ele ter sido extremamente popular desde o seu lançamento são poucos aí que tentam a sorte outro jogo que a comunidade não liga muito pros speedruns é o Resident Evil 5 e cara eu tô falando Resident Evil 5 que não é um jogo muito bom eu particularmente acho ele bem ruimzinho só que a gente tá falando de um jogo que tem menos pessoas fazendo speedrun que o Resident Evil 6 que pra mim consegue ser pior que o 5 ainda tá o 6 não é tão popular também ele é bem abaixo inclusive eu ia colocar ele aqui só que o 5 ele é pior embora a gente tenha pessoas em primeiro lugar aí que são brasileiras tão fazendo aí um nome ele não é um jogo com muita gente fazendo speedrun cara você tem as speedruns divididas em categorias de nível de dificuldade né do fácil ao mais difícil e essas categorias não passam de 5 pessoas mal passam de 5 pessoas então é realmente muito pouco porque a gente tá falando de Resident Evil e Resident Evil é um dos jogos também que tá no topo de pessoas fazendo speedrun o 2 foi um sucesso o 2 remake o 3 também foi muito bem recebido na questão de speedruns e você tem os próprios clássicos que tem muita gente são mais de 100 pessoas em uma categoria só colocando record e é esquisito né porque você tem um jogo uma franquia que totalmente muito bem recebida pra fazer speedrun mas o 5 ele é total esquecido eu acredito que é pelo fato simplesmente de que o 5 é fraco e pra que que vai fazer speedrun do 5 se você tem outros jogos bem mais populares como o 4 como os clássicos e os recentes então você tem um público muito mais centrado em jogos melhores de Resident Evil e consequentemente os speedruns preferem fazer speedrun nessa parte aí que tem mais público né e o 5 acabou ficando esquecido entre o 5 e o 6 ali são realmente bem esquecíveis no cenário de speedrun pois é pois é é porque é fraco mesmo e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o seu like se inscreve no canal muito obrigado pela visualização um grande beijo um grande abraço eu fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui